Poderia só explicar pra vocês, primeiro bem, bom dia! Bom dia! Meu nome é Hernani, meu nome é difícil de declarar, mas Thor, Jesus... Thor, Thor! Jesus! Vou esperar de lá, meu nome. Gente, o Rafael está aqui hoje porque o pai dele vai passar por uma cirurgia. Então ele foi lá resolver o problema do pai dele, beleza? A próxima aula de vocês provavelmente vai ser prova. Então hoje eu vou passar uma revisão pra vocês, vou ajudar vocês em tudo, conta comigo. Beleza? Fechou? Então eu vou passar a revisão aí, esse exercício de questão, todo mundo tem uma folha rosa na mão, hein? Isso, senhor. Todo mundo tá com a folha aí? Sim! Então olha pra tabela aí, você já continua copiando, mas eu vou só explicar aqui, presta atenção nela, que vocês entendam isso. Provavelmente a prova de vocês vai ter consulta, então vocês vão poder usar o caderno, provavelmente. Beleza? Isso aqui vocês já sabem, essa matéria aqui vocês já sabem de cor, né? Então o verbo to be. I, no verbo to be, o que significa? Eu. Presta atenção aí. Eu. Então I. You. Quando você fala I love you, eu te amo, I love you, né? Eu te falo pra tabela, porque era. He. É H, E. He. Ele. Não é eu? Muito bem. Ele. Eu é I. Ó, eu é I. You. He. É ele. She. Ela. Não sai uma série agora, she hook, é a mulher hook. It. Não é ele, eu é ela, só é troca. It é coisa. Objeto, coisa, animal. Fechou? E o it é it a coisa. It a coisa, exatamente. Tá vendo? Parabéns. We. O que é we? Nós. They. Eles. Beleza? Quando você vai construir a frase, gente? Aí você tem que juntar ela com o presente. Eu vou falar a cor, né? Se não for ter quem achar. Só se você só for. Leia, eu respeito o Thor. Então, o Thor. Quando você vai juntar pra fazer uma frase, por exemplo, I am happy, eu sou feliz. Aí você tem que juntar ele no presente. Eu sou. Eu am happy present. Então, deixa eu usar aqui e explicar aqui. I am. Então, eu sou. Aí você poderia colocar feliz, triste. Ninguém é triste aqui nessa sala, né? Todo mundo aqui é de boa, né? Feliz. Todo mundo tá feliz. Vocês merenda, pô. Tem merenda, alegre. Ah, merenda ruim. Merenda ruim, nada. Olha aqui. Que mentira. É que eu confiou a comida, né? Eu fico vontade. Sério. Ó, gente. Aí quando você faz no presente. Quando é com ele, é he is, she is, it is. Ele é. Isso é é. Ele é. Certo? Quando é we are, e they are. Tá voltando aí. Beleza? Eu sou tirada sua mão ontem. Beleza? 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 Quando é no passado. Ô, pera aí. Deixa eu terminar aqui. Quando é no passado. Isso aqui. Deixa eu falar, cara. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Mas já vou tentar falar sobre os exercícios quando eu conversava. Deixa eu terminar aqui. Isso aqui vocês lembram, não lembram? Lembram dessa matéria? Was, you were. Vocês lembram disso? Não. Não? Lembra? Ó, quando é? É I. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Então, você tem que olhar o que que tá ligado pra você fazer o passado. Aqui é o passado. Fecha o passado. E o negativo, você vai acrescentar o was, not, or were, not. Também tem mais uma forma de escrever negativo, que é assim. Eu acho que você não tem que lembrar. É o ozen, você lembra o ozen? E a letra é muito feia. O ozen. Nossa, essa caneta é legal. Olha a letra aí da Natália, eu comprei que letra. Que letra é linda. É, canalha. É feia mesmo. Se eu comprei, eu vou aprender. É um salto, caralho. Beleza? Oi? Ah, pode ser. Bom, pessoal. Então, essas são as formas aqui. E esse exercício, eu vou mostrar pra vocês. 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 Então, eu vou explicar o basicão aqui e vocês vão se enrolando, fechou? Todo mundo pega a folha aí, por favor, aqui ó. Nessa parte da folha, todo mundo. Vamos fazer junto aqui. Junta mais uma coisa. Vamos lá. Beleza? Arruma o folha. Não, se ganhou assim, corre. Beleza? 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 Todo mundo aqui. Ó, gente. Aqui ó. Nesse exercício, onde tem um solzinho aqui, ó. Eu vou ajudar vocês a começar aqui. Vamos lá. Todo mundo aí junto? Junto, tropa. Então, vambora. A tropa. A tropa. Olha lá, ó. Então, lá no primeiro exercício, embaixo do solzinho, gente, tá lá. Put once or were. Coloque once or were. Or were. É. Essa primeira aqui. O primeiro tem escrito aí. O que tem escrito aí? My mother. Minha mãe. Minha mãe. Olhando naquela tabela. Minha mãe combina com o quê? Não, calma aí. Eu vou explicar. Calma aí. Eu vou explicar. Pera aí. Essa eu peguei de surpresa. Minha mãe é ela, certo? Certo, gente? Sim. Minha mãe é ela. Então, ela é X. Você vai pegar... Ó, presta atenção. Você vai pegar na tabela e vai olhar o que combina com X. É o once. Então, my mother. My mother. Once. Entendeu? Tá fácil, vai. Tá difícil. Tá difícil? Beleza? Entendeu o que é? Vamos tentar mais um. Ó, presta atenção isso aqui. Jason and Ann. Duas pessoas. Duas pessoas. Se você for olhar nessa tabela, a gente combina com o quê? Eles. Eles com... Eles é... E é o quê? Word. Pode falar. Fala. Fala bonito. A gente vai pensar bonito. Vai falar bonito. Fala Word. Word. Então, o segundo aqui... Então, o primeiro... Ó, gente. O número um. Era o once. É o once. É o once. O dois. É o word. Mas não é só pra copiar. É pra entender como é que faz, hein? Fechou? Todo mundo tá junto? Sim. Beleza. Alguém tem uma dúvida até aqui? Pergunta. Não. Beleza. O três. Deu o weather. Se você tiver a dúvida o que é o weather, como tá escrito aí, é temperatura, o clima. O clima. Deu o weather. Terceira aí, hein? Terceira aí. Tá olhando aí? O que é isso? Deu o weather. O clima, nessa tabela nossa aqui, combina com o quê? Coisa. It. O it. It once. Então, você vai lá no três. Seu. No três, você vai escrever. O que você vai escrever no três aí? Fala alto. Fala fora. Once. A. Beleza. Agora, essa quatro, né, Guilherme? Quatro. Why? Class mates. O que é class mates? Não tem nenhum palpite? De novo. Eu quero puxar o chão. Vamos? Fala de novo aí. Sala. Pera aí. Calma. Sala. E mates? O que é mates? Mates. Colegas, gente. Colegas de sala. Meus colegas de sala. Mais que lá. Me dizia. Beleza? Já sabia. Tá vendo? Já sabia. Mais que lá. Mais que lá. Meus colegas de sala. Combina com o quê aqui na tabela? Quem falou, Gui? Parabéns. Gui, nós. Concordam? Eu não tô falando assim. Os colegas de sala. Tô falando meus colegas de sala. Então tá incluso eu. Eu tô incluso na bagunça. Entendeu? Gui, comida. Você aqui? Gui. Gui. Calica. Eu vou ajudando aí. Eu vou ajudando. E no final, quando vocês forem terminando, cada um vai ganhar um bis. Pega aí. Se o professor é ouvindo, o professor vai dar um bombom. O professor vai dar um bombom. O professor vai dar um bombom. Cada um vai dar um bis. Tornou uma bombom. Uma folha. Pega aqui. Se eu quero te dar primeiro do que todo mundo, eu quero dois. Pega. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vai perguntando. Se eu quero os 45 segundos do tempo, já tava corrompendo. Ele enviou. Você é jogador caro? Não, não. É um barato. É um jogador barato? Não, não. É um jogador barato. É um jogador barato. Não, não. É um jogador barato. 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 Vamos lá, gente? Acho que vai ser a mesa. Eu acho que vou fazer as coisas, hein? Eu acredito. Vai tirar o chique, obrigado? Não, não. Não, não.